Queer Nation 5 13 séries LGBT e mais pra não chorar Olá amados, meu nome é Ney Cortez, eu sou estudante da arte e eu estou aqui invadindo o canal Arte com Marcela Klein pra iniciar uma websérie que a gente está fazendo essa websérie faz parte do curso QueerFol que está sendo realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Mato Grosso essa websérie está muito ligada ao curso inclusive a gente tem as aulas do curso aqui em algum lugar vai aparecer no nosso canal e vocês também podem se inscrever, eu vou colocar aqui o link nesse primeiro episódio a gente pensou em trazer pra vocês 5 filmes e séries LGBT e mais pra não chorar e por que a gente pensou nisso? ao longo da nossa primeira aula a gente estava conversando de como o cinema, de uma maneira geral, os romances quando você pega os romances heteronormativos eles dão sempre muito certo tem ali todo um romantismo e quando a gente pega o romance LGBT e mais é sempre uma grande tragédia que dá tudo errado então você imagina por exemplo um adolescente que tem poucas referências de pessoas LGBT e mais ao seu redor e o conteúdo audiovisual que ele vai consumir também vai dizer a ele que essa não é uma possibilidade de felicidade então isso gruda muito no nosso inconsciente e eu acho isso muito ruim então por isso a gente resolveu fazer essa série e eu vou trazer aqui 5 produções audiovisuais pra não chorar pra começar em primeiro lugar a gente vai falar sobre um filme brasileiro porque a gente ama o cinema brasileiro que é maravilhoso eu só não visto minha camisa verde e amarelo porque eu não tenho então vamos começar com hoje eu quero voltar sozinho que é um filme de Daniel Ribeiro é um filme muito especial ele tem um roteiro muito delicado eu também gosto muito o filme se passa ali numa escola e eu acho muito interessante como a direção de arte a direção de fotografia conseguiram criar um ambiente de uma escola que não cria um filme geracional você não sabe se é uma escola dos anos 80 se é uma escola de 2000 se é uma escola de 2020 então ali com os tons de pastéis eles conseguiram muito criar essa escola temporal e esse filme você pode ter uma empatia com ele independente da sua idade isso é muito interessante é claro que o ensino nos últimos 70 anos no Brasil não mudou muito então isso também não é muito difícil mas isso é um assunto pra uma outra hora então aqui em segundo lugar a gente vai trazer o documentário de Zicrocast de Tatiana Issa e Rafael Álvares de 2010 e ele foi o documentário brasileiro mais premiado um documentário muito interessante que vai falar sobre esse grupo muito importante pro teatro brasileiro que influenciou diversos atores e atrizes da atualidade e foi um grupo realmente revolucionário mas aí você pergunta como é que um grupo que atuava durante a ditadura com quanta censura pode estar aí nessa série de filmes LGBT e mais pra não chorar mas eles eram tão revolucionários que a ditadura não conseguiu nem perceber então por isso eles ficam aqui no nosso segundo lugar e no nosso terceiro lugar fica a série Heartstopper de Alice Rosman uma adaptação essa série ela tá em terceiro lugar porque realmente os brasileiros merecem ficar em primeiro mas essa série é muito perfeita é a boa de todas as questões de um adolescente LGBT e mais mas com uma leveza e sem excluir todos os conflitos que acontecem nessa fase além de tudo a fotografia é maravilhosa a edição que remete aos comics ali essa série é muito perfeita a trilha também não tem uma reclamação a fazer então ela ganha aqui o nosso terceiro lugar em quarto lugar fica a criada de Park Chan-mook que só por ser um filme de Park Chan-mook já merece ser vista né é um filme de 2016 ele é uma adaptação do romance Na Ponta dos Dedos que por sinal é um nome muito mais interessante pra esse filme do que a criada que foi um romance de Sarah Waiters esse filme ele merece muito estar aqui no nosso quarto lugar ele tem um roteiro impecável surpreendente além de ser esse audiovisual sul-coreano que a gente ama o filme também ele conta com muitas metáforas visuais e muita simbologia que é uma coisa que particularmente eu gosto bastante nos filmes além de ser um filme muito sensual fica aqui a recomendação em quinto lugar a série I'm Not Okay With This de Jonathan Winston e Chris Hall essa série é muito interessante porque é uma série de super-heróis bem clássica assim sabe aquela coisa aquele esquema de cores complementares mas é muito interessante porque a personagem principal é uma adolescente LGBT e mais e ela tem um super-poder de explodir as coisas isso faz a série ficar incrível porque quem nunca foi um adolescente não tinha que ir pra fazer o bullying como assim então fica aqui o nosso quinto lugar queria falar que foi muito difícil chegar nessas cinco produções porque realmente quando a gente para pra olhar pros filmes e séries com personagens LGBT e mais é sempre muito trágico e muito triste a gente inclusive né eu e a dona do canal aqui teve algumas discussões sobre ai mas esse filme ele é um pouquinho triste mas ele é tão bonito será que ele entra? e a gente resolveu que eles não iam entrar mas se vocês quiserem também um episódio falando de filmes bonitos e um pouquinho tristes a gente pode colocar aqui pra vocês é isso um beijo a todos e assistam o nosso curso que tá incrível a todos o o o o